Música Jones Aparecido Carvalho expressou a sua gratificação pela visita. Eu vejo um compartilhamento de conhecimento das duas partes. O Magrão saiu ganhando muito com eles, mas muito. Durante as falas de Jones, conhecido como Magrão, olhos atentos e oportunidades únicas de tirar dúvidas com um profissional formado pela vida. Para a professora Lidiane, conhecer o mercado do hortifruti é muito importante para a formação da turma. Então o objetivo dessa aula é que os alunos conheçam um pouco mais desse mercado, das dificuldades do produtor, da importância deles estarem aperfeiçoando seus conhecimentos para estar conseguindo fornecer uma assistência de qualidade para os produtores que nós temos aqui na nossa região Oeste do Paraná, principalmente. A visita aconteceu na manhã do sábado 18 de novembro com os alunos do oitavo período do curso de Agronomia da Univel. Faltando quase um ano para se formar, a maioria já está no campo de trabalho. Com tantas atribuições e uma possibilidade ampla de atuar em várias culturas, a universidade mostra as vantagens do profissional formado em Agronomia em atuar também no hortifrute. Além do mais aqui no Magrão, que é um negócio bem diferente do que a gente está acostumado. A gente é acostumado a muito grandes culturas, né? E aqui, fugindo um pouco da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, é bem interessante mesmo. A horticultura tem um grande potencial, é rentável para o produtor, é questão do investimento, tudo. E falta a capacitação dos agrônomos para estar dando assistência para esses produtores. Para o Matheus, que já trabalhou no campo das hortaliças, a visita técnica fecha um vínculo valioso para a profissão. Teoria com a prática do dia a dia. A gente mexia com tomate, pepino, essas hortaliças também. Na alface a gente plantava alguma coisa, até a vagem, abobrinha. Então, um pouco do convívio no campo eu já tive. Isso é, até é interessante nessa parte, porque quando a gente tinha lavoura, eu nem imaginava o curso da agronomia para mim, né? Então, agora a gente vê ali o que eu tinha no campo e agora aqui com o Magrão falando, é muito interessante que a gente vai associando, né? Você vê ele fazendo as mudas, a questão do substrato, a gente fala, ah, isso aqui eu fazia muito no campo, né? Então, a gente associa tanto da aula quanto do que eu vivi no campo e com o Magrão falando aqui, é bem interessante. A gente vai agregando conhecimento, né? Vendo o Magrão falar empolga, né? Mexer com essa parte de alericultura, de mudas, porque assim, eu acho que o mercado é bastante saturado de profissional que entende bastante de grandes culturas, né? E aqui na nossa região tem bastante pequeno produtor necessitando, né? Dessa parte de assistência em alericultura. É uma área boa para se explorar. Para o Magrão, essa foi uma forma de mostrar que os produtores do ramo do hortifrute precisam dos profissionais da agronomia para solucionar os problemas em meio a um cultivo rápido e sensível. Porque o que o Magrão passou para eles, né? A nossa dor de produtor, que é onde eles estão sendo formados, para quê? Para resolver, para solucionar essas dores, esses problemas que nós temos. Então, eu acredito que essa, digamos assim, essa conversa que a gente teve aí, bem num particular, bem caminhando, bem natural dentro da horta, deu para eles perceber. Quem quer perceber a dor de um produtor, a necessidade que nós temos deles. Nós precisamos desses profissionais. São anos de experiência que ele compartilha com universidades e também no meio digital. O que deixou sua popularidade ainda maior, sendo conhecido nacionalmente. Hoje nós temos um trabalho, né? Que é onde a gente compartilha os 16 anos de experiência no canal do YouTube. Magrão Hortaliças. No Instagram, Magrão Horta. Que é onde faz mais de três anos que a gente traz um trabalho gratuito e de qualidade para quem quer mesmo aprender a trabalhar com hortaliças. Legenda por Sônia Ruberti